belezinha galerinha tô chegando com mais um vídeo grátis dessa vez trazido 11 in the cave é uma vez na caverna pessoal é a tradução deste game então é mais um game grátis para o canal rick1 games divulgação quentinha quentinha da silva então é um jogo gratuito estarei deixando o link do game então vamos começar aqui o resumo game e new game então eu já joguei ele pra testar e eu aprovei então usamos as setas né para mover o boneco então não é difícil então o objetivo do jogo tanto tem que pegar essas moedas que eu acho que é sim tipo uma moeda então hoje esse espaço para pegar isso diz que isso e o inventório este é seu inventório né então os estudados para soltar um um espécie de poção ou digamos poder tanto que matar esses monstros eu não posso morrer eita eu morri caraca eu vacilei demais aí então galera o gráfico do game é muito bacana eu gostei mesmo eu acho que vocês vão gostar ficaria mais uma coisa bacana se então esse é seu inventório né poxa eu vacilei eu tenho que usar um item eu tenho que usar um item eu tenho que usar um item pronto e agora que eu faço pronto e agora que eu faço tem a senhora aí o pa passei galera então 15 aqui matei seis monstros ele transportar um abraço e o alto ao é do lado pereira né estou adorando ele aqui para a fase não zoada então vamos para a segunda fase né segunda fase então e aí assim níveis pronto mas demorou isso tudo só para mim só para não poder é achei que dois coisa aí galera o que vocês acharam aí da nova arte do canal com certeza ficou show né então já vacilei muitas vezes vezes aí então agora lascou aqui já ia vacilando então eu vou ter que subir aqui seriamente eita mais um monstro então posso usar na letra g ou letra g não 3 uma poção né muito bem macaco não acredito ave maria cara restar tudo de novo puta sacanagem começamos e aí maria Então eu não vou pegar mais nenhuma coisa, vou direto já pro ponto, é, teletransportei aqui, mais um nível completado galerinha, então mais um nível, vamos logo, perder tempo, poxa, esqueci que era no W, eu to achando que se use o poder, no espaço, mas não é no espaço, então pegadinha, aqui tinha, nem um livro ainda eu peguei, agora que eu saquei galera, aqui é no nível, não tem, um livro, já peguei um livro, então, deve já ter, vixi, caraca, complicou demais aqui, que sacanagem velho, meu, cara, teve um arquete maravilhoso, teve um arquete maravilhoso, pessoal, vai ser o último nível, vou tentar chegar até esse nível, que o vídeo vai ter visto já, muito longo, não sei, então, não, vamos depender aí, agora tem um nível, agora tem um nível, agora tem um nível, meu Deus, meu Deus, opa, consegui, vixe, caraca, meu, caraca, mano, tentativa, grande final, nessa última tentativa, então, vamos, vamos que vamos, não, vamos matar nenhum bichinho desses, digamos assim, monstros, né, monstros, então, tem dois malditos ali, vou passar direto, sem atormentar eles, então, vamos lá, que graça, pois é, galera, eu vou ficando por aqui, o home é aqui, vou estar no home, menu, esse foi o 11 in the cave, galera, uma demonstração do jogo, então, estarei deixando aí o link do jogo, e inscreva-se no canal aí em cima, curte a página no Facebook, e dá o link, o like aí, e comente o vídeo, o vídeo, né, e até o próximo vídeo, e fica, e fica com o vídeo do sexto episódio de Minebrox, que tá aparecendo aí, né, todo final do vídeo aparece, então, é isso aí, e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fica com o vídeo.